O repórter Marcelo Norato tem mais uma daquelas histórias que muitas vezes a gente só encontra no interior. Ele encontrou uma mulher que tem um bicho de estimação nada tradicional. Se tem uma casa que está sendo mais observada, vigiada, aqui em Minas Gerais é essa. Todo dia é esse daqui, o pessoal com os olhos arregalados lá pra dentro. Minha gente, o que vocês estão observando por aqui, hein? O que? James! O James? Mas quem é o James? Você não conhece o James? Não, eu não conheço o James. Bora conhecer? Sim, vamos. James é um urubu, o amigo inseparável de Dona Rosemary. O animal chegou aqui ainda no ovo, trazido por um amigo. Ele chegou aqui, ele era um passarinhozinho feio, cheio de peninha, parecia uns cabelinhos. Aí no momento que ele chegou, eu não queria ele não. Aí as minhas meninas, como as minhas meninas têm muito medo de pena, aí eu não queria ele de jeito nenhum. Aí eu punha ele em cima do muro, punha ele em cima da casa, mandava ele embora, ele não ia. Aí no momento que ele foi crescendo, criando peninha, ficando bonitinho, aí eu já fui pegando um carinho por ele, um amor. Aí agora eu não tenho que parar de mandar ele embora mais. Ele chegou do ovo, né? A Semig, na verdade, estava trabalhando, achou os ovos. Um deles ficou com dó, né? Falar, pô, jogar fora. Ela tinha chocadeira na chácara, levou esses ovos, nasceram, um infelizmente veio a morrer, o outro ele não estava conseguindo alimentá-lo. Ela ficou sabendo e falou, não, traz ele pra mim que eu vou cuidar dele. Ou seja, veio pequenininho mesmo, bebezinho, tá aí, um adulto que ela cuidou, amou, né? O pequeno órfão cresceu e hoje vive batendo pernas por aí. O jeitão de andar é meio desengonçado e vez ou outra foge pra vizinhança. É engraçado, né? Alguns vizinhos já são bonzinhos, já também estão amando ele. Quando ele foge, eles chamam ela pra buscá-lo, né? E tem alguns que não conhecem, não sabem, não gostam, ela chega lá, olha, meu gatinho tá aí no telhado, minha filha pode subir pra pegar? Ah, pode. Quando ela sobe e desce com o urubu, a pessoa fica assim, gatinho? Mas isso é um urubu? Ou seja, se ela falar que é um urubu, a pessoa nem deixa. James tem uma dieta pra nenhum urubu botar defeito. Esta daqui, ó, é a alimentação do James, é peito de frango picadinho, olha só. E uma carne bem selecionada, nada de gordura, dona Rosemary, aqui? Não, ele não gosta de carne que tem gordura. Ele seria o urubu light. É, ele que tá também nesse mundo fitness aí. Tá. É? E ele não gosta muito de gordura de jeito nenhum, né? Não, não gosta não. E nem uma carne tem alguma chibinha assim, ele não gosta de comer. Ele é selecionado. Ele é selecionado. Mas acontece que essa seleção aqui, uma hora deu uma confusão aqui pela casa, né? Como é que foi por aí? Eu cheguei da escola, perguntou a minha mãe se tinha carne pro almoço, ela disse que não. Aí eu fui na geladeira, achei a carne do James. Aí eu, mãe, que carne que é essa? Ela, é a carne do James. Mas, uai, pra nós não tem carne, tem ovo e pra ele tem a carne diferente. Ah, e aí? Uai, minha mãe falou, uai, ele é importante, uai, vocês também é, mas a carninha dele é separada. Mandou comer ovo? Mandou. Barriga cheia, hora do passeio matinal. E onde Rosimeire vai, urubu vai atrás. Esse urubu é um bicho tão chique, mas tão chique, que tem até shampoo e perfume próprios. Eu gosto de tomar banho de shampoo e passar um perfume, mas só que o perfume eu não gosto muito não. Mas o shampoo tem que passar direto, né? Ah, é? Uhum. E quantas vezes você dá a banha em lei? Ah, tem até três vezes na semana e eu tomo banho. Lindo e cheiroso. Depois do banho, vai direto para o sofá. Fica ali sozinho, por alguns minutos, até a Rosimeire chegar. Para fazer o quê? Assistir televisão juntos. E claro, ganhar mais carinho. Tchau.